Você sabe as indicações clínicas da oxandrolona? Será que a oxandrolona realmente ajuda no ganho de massa muscular? Quais as dosagens utilizadas tanto para homens quanto para mulheres? Fica até o final do vídeo que eu te explico. Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês tudo sobre oxandrolona. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar suas perguntas para que eu possa responder depois. A oxandrolona é um esteroide anabólico androgênico, esteroide porque vem da molécula do colesterol, é um esteroide que é levemente androgênico, ou seja, dá para ser utilizado por mulheres, crianças, é um 17-alfa-alquilado que confere o seu uso por via oral e é um derivado do DHT, é da família do DHT, que é a diidrotestosterona. Mas por ela ser da família da diidrotestosterona, ela não vai conferir os mesmos efeitos colaterais que o DHT, o que acontece na molécula de oxandrolona é que no anel aromático ela não tem a dupla ligação no carbono 5, então ela não consegue se reduzir, como ocorre, por exemplo, na testosterona. A testosterona se reduz, ela perde a dupla ligação no carbono 5 e aí vira o DHT, a diidrotestosterona, que é responsável tanto pela acne, oleosidade, queda de cabelo e por aí vai. A oxandrolona é um esteroide anabólico androgênico com mais segurança clínica depois da testosterona, então é o segundo que tem maior segurança. Primeiros estudos com oxandrolona foram realizados aí na década de 60. É um esteroide muito mais anabólico do que androgênico. Isso acaba sendo bom porque ele pode ser utilizado, como havia citado anteriormente, tanto por mulheres como crianças. Claro, tudo com objetivo clínico. Existem alguns trabalhos de uso clínico da oxandrolona com intuito de crescimento, principalmente crescimento em crianças que tinham síndrome de Down. Nesse trabalho ocorreu o crescimento dessas crianças sem o fechamento da placa epifisária, que é uma coisa que poderia ocorrer se fosse utilizado testosterona para o crescimento dessas crianças. Outros trabalhos com o uso da oxandrolona contribuíram para o ganho de massa muscular, principalmente em pacientes com sarcopenia, pacientes portadores de HIV com caquexia, quando não se tinha essas medicações, os antirretrovirais que se tem hoje. E esses pacientes evoluíram com a caquexia. A oxandrolona servia para segurar um pouco dessa massa muscular que esses pacientes costumavam perder com o avançado da doença. Pacientes em estado avançado de neoplasias malignas que evoluiu com perda da massa muscular. Houve uma melhora dessa sarcopenia quando se utilizou oxandrolona. E a oxandrolona também se mostrou muito eficaz na prevenção da massa muscular, principalmente em grandes queimados. Aqueles pacientes que tinham queimaduras avançadas de terceiro grau, a oxandrolona foi útil também para prevenir essa massa muscular. E acredite, se quiser, até pacientes hepatopatas com hepatopatia alcoólica que tinham perda da massa muscular, que é muito comum você observar essa perda da massa muscular em pacientes pré-cirróticos, a oxandrolona foi utilizada prevenindo essa perda de massa muscular. Pacientes hepatopatas, nefropatas com perda de massa muscular, a oxandrolona pode ser utilizada também. Ela sofre efeitos de primeira passagem porque é uma medicação oral, então ele tem a primeira passagem hepática. Boa parte da sua ação vai ser perdida. Pode elevar parcialmente as transaminases. Sua meia-vida é de 8 horas, mas geralmente em uso clínico se usa de mais ou menos de 12 em 12 horas. E quando se fala em utilização para performance, você consegue ver muitas vezes o indivíduo usando uma vez ao dia pré-treino. Então se observa esse tipo de uso também da oxandrolona. É um medicamento que já está em fase 4 de estudos, ou seja, a gente observa o uso da oxandrolona já a longo prazo e observa efeitos colaterais da medicação a longo prazo. Então é um esteróide que já está sendo muito usado, já é bem antigo, então tem um nível de segurança adequado. Homens que vão utilizar oxandrolona, principalmente quando não estão em algum quadro avançado de doença, precisa usar oxandrolona junto com testosterona, porque vai ocorrer uma inibição do eixo, vai diminuir a produção de FSH e LH na hipófise, então o testículo vai parar de funcionar, e aí a produção de testosterona, a produção de espermatozoides, ela cai, então ele fica com a ação anabólica do esteróide, mas perde a ação androgênica. A ação androgênica é importante para manter a parte sexual, tanto como a libido como a ereção. Então um esteróide que é muito anabólico e pouco androgênio, às vezes não funciona, por isso que precisa associar aí a testosterona, para ele não perder essa parte de libido e a ereção. A mulher já não vai precisar associar com testosterona, é uma medicação que você vai ter que mandar fazer em uma farmácia de manipulação, não se encontra nas farmácias tradicionais. E qual é o problema da oxandrolona? Principalmente o uso a longo prazo, é que ela vai alterar bastante o perfil lipídico, vai piorar muito o HDL-colesterol, que é o colesterol bom, e em alguns casos pode até piorar o LDL-colesterol. A gente sabe que o LDL-colesterol tem mais repercussão nos eventos cardiovasculares, mas o HDL-colesterol tem o seu papel na prevenção de uma evolução de uma aterosclerose. Então esses indivíduos têm que usar por menos tempo esse tipo de medicamento, e também precisa fazer uma monitorização, como um tração de carótido, um tração de abdômen, ver as veias de grande calibre, como a carótida, a horta, com esses exames. E aí, para chegar na parte que vocês mais estão aguardando, é as doses utilizadas, geralmente as doses utilizadas em estudo clínico, são doses de 0,2mg por quilo dia, a 80mg por dia. As doses relatadas em esporte, mais uma vez, relatadas é de 5 a 10mg em mulheres, e pode chegar até 80mg dia em homens. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a Nandrolona, a beca do Rabolim, para vocês, aguardo vocês no próximo vídeo.